Ative o modo edição no canto superior do lado direito. De seguida, clique em adicionar uma atividade ou recurso e no separador recursos selecione a opção área de texto e multimédia. O recurso área de texto e multimédia pode ser utilizado, por exemplo, para quebrar visualmente uma longa lista de ítens ou, por exemplo, para adicionar uma pequena descrição a um tópico ou uma secção. Introduza o texto do separador, por exemplo, recursos complementares da unidade curricular. Depois faça guardar alterações e voltar à unidade curricular. Para poder editar, neste caso, o recurso área de texto e multimédia, deve clicar nos três pontos verticais em editar, editar configurações, pode alterar e depois faça guardar alterações e voltar à unidade curricular.